Se você deixar o like em 3 segundos e comentar as duas palavras Minecraft Pokémon, você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários. Então vai, galerinha, posso contar pra eles? Pode! Então, galera, o desafio do like tá valendo em 3... 2... E agora, Cuxiquinho! E um Super Mega Imperium! Conseguiram, galera? Então clica aí no botão de gostei, beleza? E também se inscreve no canal. E se esse vídeo aqui bater 6 mil likes, a gente vai fazer tentando sobreviver 100 dias no mod de Kimetsu no Yaba, que eu acho que vai ser impossível. Eu acho que a gente dura 2 dias. Não vai, eu sobrevivo. Eu sobrevivo. Então se vocês querem ver esse vídeo aqui no canal, clica aí no botão de gostei, fechou? Então agora fica com o vídeo que tá muito legal e muito que atreveu! Yeah! 22! Yeah! Rapaziada, beleza? Bom, Fiqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, galera, a gente tá aqui pra fazer um super desafio pra ver se a gente consegue sobreviver 100 dias aqui no Pixelmon, galera! Ai, 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 ai! Só uma coisa, as segras são os seguintes. Se cada um de nós, tipo assim, morrer por qualquer seguida das coisas, acabou, beleza? Beleza! Então vamos ver o máximo de dinheiro que a gente consegue sobreviver no Minecraft de Pokémon. Seguinte, não tem mob do Minecraft mesmo. Não tem zumbi, não tem creeper, não tem esqueleto. Se a gente não sobreviver, eu desisto de verdade. Olha, é que eu conheço, eu conheço jeitos de ser derrotado no Pixelmon. Olha, eu também conheço. Então, galera, deixe o like aí no vídeo, que se esse vídeo aqui pegar 6 mil likes, a gente vai fazer, sabe aonde, 100 dias? Hã? Lá no Kimetsu no Yaba. Ah, eu sobrevivo, eu garanto, eu sobrevivo. Vocês estão ligados lá, tem vários zonis, tem muita coisa que é muito difícil sobreviver. Mas pra isso acontecer, esse vídeo aqui tem que pegar 6 mil likes, fechou, galera? Então clica aí no botão de gostei e se inscreve no canal, fechou? Bom, a gente vai começar, mano, com um packzinho de Pokémon normal, 10 Pokélucks e um celularzinho, fechou? Beleza, fechou! O que vocês começaram de Pokémon inicial? Ai, me tem. Ah, legal, Chiquinho. Choke! Eu comecei... Ah, eu sou o Charmander! Que tipo de Charmander? Tá, vocês querem abrir essas lucks agora ou depois? Bora agora, pra gente ver o que a gente tem de começo. Tá, então vai, você primeiro, Trevor. Se bem que esse vier um lendário, não vai ter que ir procurando uma Pokémon. Relaxa, o ovo tá aqui. Tá bom, é, o ovo já capturou no seu lugarinho com... Já vou, já vou pegar aqui. Não, vai, Chiquinho, você primeiro. Agora você. Pegou? Ah, level 43, Charmander, bom, mano. Não é ruim, véi. Ah, o meu veio um Reboot, eu não quero, não. Nossa, nível 30, é quase virando Cinderace. Ah, mas eu não quero, não. Vai, Treminho. Ah, vamos ver. Não, não. Ah, só uma coisa pra mim que a gente pode fazer? Ah. Pois é, a gente consegue levantar todos os ginásios, né, velho? É, esse é legal. Vai, Chiquinho. Ô, que level 49, Charmander. Não, mas ele não é bom. Ai, porque pra mim não vem nada. Pra mim também não tá vindo nada. Vai, Chiquinho. Vou ficar aqui infinito. Deixa eu colocar no meu PC aqui o Pokémon. Deixa eu capturar esse, Giraffe. Eu não me importo. Ah, os 100 dias eu vou dar só com o Charmander com o Giraffe, então. É, mas tem infinito aqui. Vamos abrir, então, enquanto o Charmander vai tentando capturar. Vai, tá, é você, então. Oh, oh. Mas eu já tenho de fogo, véi. Ah, ele tá comigo. Eu pego, então, se você não quiser. Ah, quer pegar? Se eu não for pegar, eu pego. Pega, então. Pega. Tá, então bora lá. Vou pegar, então. Eu vou de jeito, Trevor, mano. Oh. Vou pegar o Kling. É o que já tem que passar com a cabeça na minha frente, né, mano? O quem? O Charmander, mano. Vou tentar pegar o Kling aqui, enquanto isso. Vai, vamos ver se a gente captura. Vai. Mano, eu falo que eu não tenho sorte em capturar Pokémon, velho. Nossa, eu quase capturei o Giraffe. Capturei um sugarinho na Mastermind. Ah, mas é uma vez que eu faço no ano, tá ligado? Obrigado. Nunca mais fiz depois. É uma vez na vida, sim. Mano, eu peguei no Nine Tails. Sai. Só o Dragonite, né, aqui também. É, mas foi na Ultra Ball também, mano. Pegou? Ah, né. Eu já peguei Dark Knight na Ultra Ball. O bom é que se a gente pegar esse Pokémon aqui agora, mano, a gente vai dar uma elevada nos levels, né, mano? Sim, isso que é bom. Vai, mano. Peguei! Pegou? E agora eu já vou começar a pegar, sabe o que? É a Precorn também, mano, pra gente plantar, tá ligado, velho? Já vai fazer isso. Porque vai acabar. Oh! Ah, eu pensei que ele era... Ah, é boss. Eu pensei que ele era a Shiny mesmo. O que, Chiquinho? Ele é que trai... Você ainda tá no... Coisa? Giraffe? Sério? Vou ficar até pegar. Vai, Chiquinho. Você tem quantas ainda? Ah, tem o... Ah, é Lucky? É. Seis. Quer eu, eu vou. Vai, vai você. Tô tentando pegar esse Granbull aqui. Brozongo. Será que eu pego? Ele vira um legal, né? Ele é legal já, tá ligado? Mas eu não sei se eu vou conseguir não, viu? Vem cá, moço. Ah, e vai Granbull. Eu já não queria capturar tanto tu. Tadinho, Trevo. Peguei, beleza. Você discutiu, né? Toma cuidado com a Equipe Rocks, tá bom? A gente fez aquela cara no zero, né? Ah, a Equipe Rocks tira dano. Não tira, não. Tira. Vai, 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 vai. Ah, eu vou tentar, vai. Vai, você, Trevinho. Uh, você legal. Olha, é de Galar. Esse é legal, viu, Trevinho. Eu acho maneiro esse. Vou tentar pegar de Galar, vai. Então vai, já vai. Tá, vai abrindo o teu, então. A gente vai mais nove... Mais oito Poké Ballos, mano. Você ainda tá no Vick Tino, Chiquinho. Ah, te respeitei. Eu vou ter... Não pegou, né? Eu nunca vi os ataques desse Pokémon. Mano, ele é... Nem lembro. Fantasma, eu acho. Eu também acho que ele é fantasma. Olha. Eu também acho que ele é fantasma, Trevinho. Tem cara de fantasma. Pegou o bom. Aê! Mano, eu acho que tá no chute zero, galera. Cuidado, mano. Olha, ele é fantasma. E chão, que diferente. Diferente mesmo, velho. Tá, eu vou pegar um pouco de madeira, mano. Pra gente já começar a fazer nossas ferramentas de madeira, tá ligado, mano? Não, mas eu disse a tiragem, mano. Eu vou ensinar só uma vez, Charan. Eu tô longe um pouco. Mano, eu vou colocar dificult zero, mano. Porque geralmente no Pokémon a gente... Eu tenho que ficar aí atrás de comida, tá ligado? Não tem mob do Minecraft. Eu não tô afim de fazer plantação. Cadê você, Charan? Eu tô um pouco longe, eu fico. Olha no mapa já, no mínimo. Eu vou dar o tepinho em você, é mais fácil. O tepinho entra, a gente vale. Ó, Charan, posso sentar uma vez? Vai, vai. Só sentindo uma vez, tá bom? Vou ter capturado, nossa. Ó, segunda. Só sentindo uma vez. Vai você, Treva. Vai você, Treva. Treva tem sorte, mano. Não é eu? Então, mano. É o Latias? Latias, é. Ah, veio na minha? Veio na sua, mano. Eu abri. Deixa eu ver. Só na minha que não veio. Vou fazer ferramenta de... Imagina, eu só pego o Latias. Não é meio lendário, mas veio o Girat, mano. Mano, mas eu sou... Mano, imagina, o do Charan é mítico ainda, né, mano? Mano, sabe o que é o do Charan é mítico, mano? Pra ele pegar meu amigo. Né? Já imagina, eu... Meu amigo... Mano, vai ser impossível pegar esse Latias aí. Deixa eu tentar só mais uma. Só o Latias, eu nem vou pegar, mano. Tô fazendo aqui equipamentos pra nós, gente. Pra gente ir atrás, beleza? Beleza. Tá, vamo lá. Pegue, né? Eu fiz um tetinho. A gente nunca consegue morar numa casa igual gente, né? É porque você fez a casa aqui. Que isso aqui, mano? O pessoal começou a morar aqui também. Tá, a galera tá aqui agora. Ô, o Fionnob e todos os meus Bucketlucks. Mano, eu prometo. Eu vou fazer uma casa depois disso aqui, mano. Eu prometo. Eu tenho sete, mano. Ah, duvido que você vai, Tram. Eu juro, mano. Mas vai ter uma casa moderna, Tram. Tá, eu vou fazer aqui as primeiras Ultra Balls. Nossa, mano. Que daí já vai estar muito melhor, tá ligado? Desde a próxima. E pra mim, quantas? E pra mim, quantas? Nenhuma, né, Tram. Mano, eu deixei, sabe quantas... Desde aquela hora, Alfinho. Desde aquele... Que a gente tava lá fazendo. Ah. Deixei quatro Pokelooks comigo ainda, sobrando. Eu tenho seis comigo ainda. Seis, mano. Mano. Olha a quest desse cara aqui, Trevor. O que ele quer? Olha isso. Deixa eu ver. Não sei. O que ele quer? Seis, você pode minerar vinte diamantes pra mim? Nossa, você não quer mais nada, cara? Tá, enquanto assa ali, gente, eu vou fazer uma... Oh, cheque! Não quero! Não, cheque! Não vai. Entra em batalha, beleza. Entra em batalha, não. Entra em batalha, beleza. Nossa, olha só, um Charmander Shine. Vou pegar. Nossa, que pena. Nossa, uma pulseira de Mega Evolução. Nossa, que legal. Nossa, olha lá, um Raikosa. Ai, mas parece que eu não entra. Vou dar um Raikosa Mega Shine que dá pra capturar. Caraca. Parece que o Chix não entra, tá ligado? Chix não quer, mano. O Chix? Chix. Entra aí. Ah, desiste. Ah, eu pensei que tinha entrado. Desiste. Desiste, deve ser só hoje. Deixa eu sair da batalha. Ah, sai, Chix. Ele quer que você vá conseguir. Ah, que Pokémon chato. Tá? Eu vou conseguir fazer as primeiras outras baldas. Eu vou capturar o Chix. Vai, naturalmente. Ele capturou o Chix. Capturou, é, Xará? Capturou de primeira. Você falou que eu não queria mais ser. A cara do... Se a banda nóis, Focão... Não me dá. Não vou dar outra bola. Me dá um pouco, por favor. Não merece, meu Fábio. Não merece. Você me traiu, cara. Eu troco ele contigo. Não quero. Não vai estar no meu nome. Nossa, mano. Eu tô muito triste, mano. Eu quero entrar de primeira. Nossa, eu vou acabar com o Chiquinho, mano. Chiquinho. Agora eu tenho seis Lux. Querem abrir? Eu tenho sete Lux. Macargo. Uma carga legal pra ir no ginásio. Ah, não. O meu, o que é Lucky. O Fábio desafiou o fim. Ah, mas eu não tenho sorte de pegar Pokémon. Ah, mas é que ele é nível cinquenta e pouco isso também. Ah, mas e daí, mano? É, quem pega Pokémon nível cinquenta, velho? Eu não vou jogar outra bola no Macargo, velho. Eu não vou tacar, mano. Eu não vou atacar outra bola no Macargo, velho. Eu não vou. Você ainda tem Poké Electra? Tem. Quer que eu tente? Vai. Vamos ver. Não vem nada. Macargo. Eu vou tentar uma Poké Ball. É que me pôr no casco, velho. Tentar uma Poké Ball normal, vai. Ah, mano. O meu não vem nada. Captura Macargo. Mentira. Você vai ficar careca já, mano. Ah, ia vir aqui. Birocate ainda no meu. Acabozinhas, mano. Acabou? Ó, mais três, ó. Nossa, isso é legal. O que é o Angoro? Legal, ó. Com eles, esse Pokémon é bom. Aham. Aham. O que veio? Veio um... Pokémon que ele... Pesquido? Pesquido, é. É, legal, ó. Nós passaram, tipo, umas duas noites do Minecraft, tá ligado? Então a gente tá bem, eu diria, tá ligado? Vocês não diriam, mano, que tá... Lógico, então. Tá, então vamos fazer mais a Ultra Ball. E agora a gente vai atrás, mano, de coisa, tipo, de ginásio. E o passo é em Lucky agora, gente. Mano, meu shareholder já tá evoluindo no quarto dia aqui, mano. E vai, vai virar um lindelsharp, velho. Pegou o pangoro, é? Peguei o pangoro. E boa, mano. E agora a gente vai ganhar, pegar o primeiro ginásio. Eu não vou passar por todos os ginásios, que eu tô com preguiça, tá ligado, mano? Não, já não. Vai, Elf. Vai, Elf. Desafio vai daqui de cima, mano. Ele é de planta, né, óbvio, né? É, mas é fácil ele. Ai, Gigantamax, mano! Sim, ele é o Gigant... Nossa! Nossa! Tá, o primeiro boss sempre é... Ai, que susto que eu tinha deitado, mano! Deitou, Alphi! Que susto, mano! É de queijo, planta? É, planta, é. O primeiro sempre não é boss, né? Depois quer ficar difícil, hein, galera? Vai, é! Tá, beleza? Beleza? Beleza, né? Vai, Alphi, vai, Alphi. Ah, mano... Quase das lucks deu uma adiantada legal pra gente, né, mano? Meu amigo. Eu mesmo. Ah, beleza! Ganhei a primeira insígnia! Nightslash. Pera, pergunta se eu quero ajuda, vai. Quer ajuda, tremo. Vai te proteger? E, mano, sabe o que eu aproveitei e fiz, mano? Olha esse natricon pass que eu fiz, tá ligado? Que que é isso? Mano, isso daqui é um mod que, por exemplo, se você clicar com ele, você consegue ver qualquer bioma do Minecraft, tá ligado, mano? E a bússola aponta pro bioma. Stop! Muito, muito louco, né? Tipo, ó, vocês querem qual bioma? Fala aí. Extreme Hills. Você vem aqui, ó, Extreme Hills. E... Olha, pra teleportar? Não sabia. Dá pra teleportar? Ó, e vai começar, ó, pra cá, ó. Vamos lá, senhor. Falou, Trevor. Falou, Trevor. A gente vê o Charizard! E o senhorio tá olhando ele, deixa eu ver. Finalmente, mano. Olha a Greninja, olha ele, olha ele. Finalmente ele virou um Charizard. Mano, aqui tá há quantos dias? Bastante aqui no Minecraft, né, mano? Bastante, já faz uns 100. Não sei nem quantos, véi. Mano, eu peguei até um Pupter, olha aqui que bonitinho. Deixa eu ver. Ó, que maravilhoso! Vitor! Eu não vi a natureza dele, deixa eu ver. Eu não vi a natureza dele. Eu não vi a natureza dele. Mano, eu não tenho um Pokémon com a natureza. Um, um. Eu falei, eu... Pior que eu foquei, sabe? Olha só, até monte, tá zoando. Eu nem ia falar o Will Stinks. Não é? Não. Ah, você falou, Treven, que você tinha achado outro ginásio? Aham. Você sabe as coordenadas certinhas onde tá? Sim! Ah, então a gente podia ir pra lá, né, mano? Quer ir lá? Ah, eu topo, o que você acha? Primeiro lendário! Que isso! É pra cá, pra cá, o Will. Mano! Eu sei, senhor. Vou pegar. Vou pegar. Vou pegar. Vou pegar. Que louco. Ele veio me desafiar a saia, Zezez. Olha, ele veio o Crownage. E ele virou o Crownage, mano. Que louco! Crownage, né? Cara, ele virou mesmo. Viu o Crownage. Não quer, né? Que isso! Beleza! Que isso! Beleza! Que isso! Queria pegar o Will. Não, mano. Eu vou tentar capturar o Will. Ele tá aqui do lado falando isso. Mentira, que esmalador é lendário. Os namêmas Chunk, mano. Vem cá, Will. Capturei. Mentira! Ah, eu tirei pra vocês. Mentira! Ele pegou. Só ele capturou mesmo. Tirei pra vocês. Ele pegou de prim... Peguei também. Se foi você que eu peguei. Peguei também é vocês! Sou o único sem lendário, beleza. O lendário que eu peguei era um virizinho, mano. O que você tá falando aqui, mano? Peguei um virizinho, mano. Tô triste, mano. Tireminho, o negócio que tu achou era de que ele é rendo. Eu acho que é a Terra, eu acho. Nossa, velho. A gente podia pegar uns Pokémon melhor pra ir lá e não contra a Terra, né, velho? É, mano. É. Mó paz com o meu zinco. Mó paz com o meu virizinho, mano. Mó paz que não vai ter boss nível 80. Gente, se eu penso por essa possibilidade, como é que tem um Masterchat aqui, eu vou pegar. Olha, eu não pensei por esse lado, Trevinho, mano. Mas eu posso alterar o meu... Não, não vai fazer diferença. Eu vou estar do mesmo jeito que vocês, né? Os cara que vocês tinham feito com ele também, tipo, lá na nossa base? Ah, Lucky, Lucky. Verdade, Xerar. Vocês fizeram Lucky? Temos. De volta, tá bom. Alguém fez pra mim, né? Eu fiz aqui, ó. Eu peguei... Falei pro Xerar, aguardava pra você. Tá 10. Hum, legal, legal. Tô com 11, velho. Tá com 11, é? Eu tenho que pegar o lendário agora. Não posso ficar pra trás. Então vai, então vai. Vai, Tarot. De sua oportunidade. Vai, leve o lendário agora. Ah, não. Ah, ele tem cara de lendário, mano. Ah, lendário. Lendaramente ruim. Lendaramente ruim. Ah, o meu bem. Que pior, que reclama, não. Vai. Não, não. Deixa eu dar dois, já. Ah, Drifloon. Ah, é. Vamos ver. Lendário. Meu. Parece a Fione, pelo menos. O Fione. É, parece. Igualzinho. Mas aí dá pra fazer um Pokémon bom, mano. Dá, ô louco. Olha, só uma vez, hein. Tá roguendo. Tô vendo. Vai, Chiquinho. Ah, tá. Você capturou um Pokémon outra? Acho que ele pegou o Marill. Oh, o Reflet. Rariama. Não quero Rariama não, se alguém quiser pra eu pegar. Rariama. O Marillama é o lutador, né? Uhum. Vai, vamos abrir rápidas, Lucks, que faltam. Bora, 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 bora. Mano, meu Deus. Meu Deus. Vem, humil. Vem, humil. Uuuu. Pegou, humil. Eu deixo você pegar se o vídeo for meu. Ah, não. Então pega. Ah, eu vou fazer um vídeo. Pega, pega, pega. Deixa você pegar se o vídeo for meu. Não, quero não. Quero não. Deixa você pegar se o vídeo for meu. Quero não. Quero não. Quero não. Pra mim não vê nada, não. Ainda mais que é o Mítico ainda. E o que é o Pokémon normal, é? É o Pokémon normal. Imagina a captura com o Pokémon. Eu estou fazendo a festa com os Pokémon normog. Isso é engraçado. Gerardo, deixa você capturar se o Mewtwo for meu. Tá bom. Ah, não quer. Eu capturo, vamos. Tem certeza? Ah, não. É o Pokémon mítico, mano. Tirar, depois você pode fazer o Mewtwo pra você também, lembra? Aí você pega sem o ovo ver. Não, nossa, mas sabe o que eu lembrei, mano? Eu nunca tenho sorte de fazer a máquina do Mewtwo. Peguei? Eu sei. Pegou. Peguei! É tecnicamente um Mítico. É, tecnicamente é um Mítico. Vai, já abriu todas as Lucks? Falta três. Então vai, abre rapidão, abre rapidão, vai. Vai dar sorte. Calma, aqui vamos ver. Uai, não. Não! Posso pegar? Não. Pegou o Mew, que é mais o quê? Você abraçou, será? Sim, pegou o Mew. Ufa! Ah, eu tenho mais seis Lucks, gente. Tem, abre aí. Divide, divide comigo. Dragonite, é? Quer pegar o Dragonite, Gui? Quero. Não tem nenhum para o apagador. Ah, eu peguei primeiro. Ah, não peguei não. Tá. Peguei então, vai. Eu não tenho lendário. Tá, peguei, vai. Ou o Trevor, né? Porque o cara tem lendário, né? Seria legal o Trevor pegar esse Pokémon, né? Mas esse é Dragonite, né? É lendário. É, mas é um semi. Ah, eu peguei a Mauro. Eu tô feliz, eu gosto da... É um Pokémon fóssil, louco, mano. É muito caro a gente fazer as Lucks, mano. É com ouro, redstone e... É. É tão... É tão... E dispenser. Não é tão caro, né? Tipo, é de boa até. Tá, Trevinho, bora pro ginásio que você falou lá, então, mano? Eu só vou pegar o Cloyster aqui, porque ele é bom contra aquele ginásio. Tá, então bora lá. Próximo ginásio. Vamos ver. Eu achei que seria coisa, sabia, Trevinho? O quê? Boss? Eu achei que seria boss, não é boss não, mano. É, você tá entendendo? Não, pera. Acho que eu vou ganhar rapidão. Usa o Protect, é. Ah, não! Todo mundo tem Pokémon bom! Não, você também tem, Trevinho. Confira nos seus Pokémon. É, Trevinho. Tem Pokémon não sei o que lá, me... Confira nos seus Pokémon, Trevinho. Você vai pegar. Trevinho, Trevinho. Eu tenho Virizion. Trevinho, eu usei Flametower no Pokémon de fogo, mano. Me derrotei, diabo. O que é isso daqui? Eu acho que é a Teatric, né? Terrestre? Nossa, todo Pokémon dele recupera a vida, mano. Que isso? Oxe, ela confia, usa bastante elétrico, tá? É, recupou sim. Confia, mano. O que foi, Wolf? Não é certo? É elétrico? Meu, o Grenin já vai brilhar, mano. Vai. Beleza. Tá. Vai embora. Ainda confio que irei pegar um lendário. Muito bom. Eu confio em você, Trevinho. Posso pegar o Mewtwo do teu Mew? O Trevinho vai pegar um Giratina. Olha, ele criou o Mew e o Mewtwo. O Trevinho vai pegar um Giratina, mano. Aê! Falou, gente! Tá, eu vou batalhar. Olha a enxigna no meu cabelo. Ah, não. Chequei-o. Nossa, achei que ele enxigna pegado duas igual, mas não, mas não. Eu te conheci, beleza? Eu te conheci, beleza? Eu te conheci, beleza? Eu te conheci, né? Eu te conheci, beleza? Depois de bastante tempo, o Trevor conseguiu uma coisinha! Consegui, ó, na dance que bom, olha. Ah, ele spawn na noite! É, legal, né? É, mas legal. Tá me copiando, né? Copiando o quê? Ah, porque eu tenho Zé e Zé, né, Trevor? Ah, Fih? Você é um roubo? O Fih, o Fih. Dou o boi. O Fih. Oi! Aí quem evoluiu. Lex Ray é... Eu capturei, Chave. Capturou, né? Tá, agora eu vou testar a minha sorte. Essa máquina não é tão difícil de ser feita, tá ligado? Só que o mais difícil pra mim é o Mewtwo Vim, mano. Ai, gente, não é bem. Não! Eu fiz as Pokerooks, também. Um, dois, três. Mas será que vai vir, mano? Lá vem a cara do Dito, querido. Ah, o meu sempre é Dito, velho. Ah, vai o Dito, ela é o Dito. Eu tinha Dito! Ela é o Dito, ela é o Dito, na verdade. O meu sempre vem em Dito, velho. A carinha dele, a carinha dele, a carinha dele. Olha a carinha dele subindo lá. Alguém pega esse Dito! Eu pego. Cara, juro que o Dito é o Pokémon que eu mais odeio, mano. E a minha última chance, só tenho mais... Ah, eu tenho como fazer mais ferro aqui. Vai. Canção. Vai, 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 vai. Por que tá todo mundo olhando? Porque eu quero muito ver a cara do Dito. Vai, 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 vai. Ai, gente, tá difícil. Ah, 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 ah. Trevor! Vou acabar com o Trevor, mano. Mas não sou eu que tô fazendo isso. Ah, mano. Sai de sacanagem que eu não captei um Dito, mano. É o melhor Dito do mundo. Tá, fiz mais alguns aqui, tá. Se eu não me engano, quantas chances que dá pra ouvir o meu Mew? É três que cada mil tem? É. Cara, então vai ser a última vez do meu Mew? Sim. Vai, é. Ah, não, baby. Pof, descobri uma coisa. O que é? Olha aqui a forma do meu Mew. Que bonitinho. Vai, fala, vai. Falou, fala, fala. Ah, mano. Como você deixou ele com a Mew, bonitão? Percebeu agora? É tipo... Aquele coisa de... É... Estrenar o Mew, tá ligado? Deixa como se fosse Mega Evolução. Legal, né? Tem mais Mew, o filho. Não tem mais, o filho. Você consegue deixar ele crowned, o teu? Ah, consigo. Eu tenho que mexer nas configurações. Me dá as luck aí, velho. Ó, eu fiz 28 pra você dessa vez, o fim. Eu vou pegar alguma coisa agora. Aí ele pega o Mew, agora, tá ligado. Tem chance de pegar o Mew, tio, oi, enfim. Tem mais, o slime. Oi? Slime ali, mano. Ah, slime. Que ele é. Ah, é verdade, né? Agora a gente tá com... Ele nem tirou dano, o fim. Não, 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 não. O que? Tem um Creeper aqui, mano. Ah, ele não. Sai. 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 Ai, vou o que, Neu? Eu não vou tentar. Vai tentar um monte. Nossa, olha quem veio pra mim. Olha quem veio pra mim. Esse vital aí, ó. Zé, o Fivrin. Posso pegar? Não. Posso pegar? O cara tem mó... Ó, tá pro coco, ué. Ah, pra mim também, os lendários mais difíceis de pegar. Tá pro bulu, tá pro coco. É, pra mim também, mano. Ah, tá tirando. Eu vou roubar o vital do tempo. Não. Vou roubar. Vou roubar. Não vai roubar, não. Vou roubar. Meu, meu, meu vital. Parece que pra mim não vem nada. Tá, é da tia, né? Deixa eu pegar o vital. Olha o trevo, né, meu? Não tem, né, meu? Ai, meu. Acho que o trevo também não fica. Trevo, então se você pega o vital, você pode dar só as looks, né? Vocês não me deram as looks de vocês quando vocês pegaram, você não dá. Claro que dei. Claro que dei, amor. Eu lembro. Deixa eu deixar pra você isso aqui, ó, pra você pegar o carinho especial com ele. Nossa, eu expliquei o meu de beco. Esse aí é meu. Qual que você quer? Qual que você quer? Esse aí é meu. Eu quero Sharnes. Mas eu quero Sharnes também. Não, não, não. Eu quero Sharnes. Sai de perto. De primeira! De primeira! De primeira! De primeira! De primeira! Eu vou pegar o Sharnes, cadê o Sharnes? Não, não, não. Cadê o Sharnes? Acho o Sharnes. Não! Não, velho! Eu tento! Pega, pega aí. Aí, ó. Que lendário que legal. Pegou o Sharnes, viu? Que lendário legal. Ó, que lendário super maneiro. Ó, que lendário maneiro aqui, ó. Ó, ó, lendário maneiro. Ó, lendário maneiro. Que ruim, mano. Pega aqui, Shikir. Pega aqui. Não, pega aí, mano. Pega aí. Pega aí. Nem sei se eu capturei. Cadê esse Sharnes, mano? Vem, Shikir. Pegar o Sharnes. Eu pego o Sharnes. Eu capturei o Sharnes. Não peguei o Sharnes. Vem pegar o Sharnes, então. O Sharnes sumiu. Eu não quero o Sharnes. Pega lá, Shikir. Não quero o Sharnes. Vem pegar o Sharnes. Eu quero. Ó, eu saí da batalha. Ai. Aparece agora eu quero o Sharnes. Pega aí, então. Mano, eu peguei um evital de primeira. Não foi evital, foi... Foi o... Eternatus, mano. Mano, nem vai nele aí. O Sharnes não quer. Não, foi por causa do presente meu, entendeu? Mano. Gostou do presente? Eu gostei, velho. Mas que isso? No fim, por que o Trevor vê esses pokémon, né? Por que o Trevor vê esses negócios, mano? Por que o Sharnes não quer, mano? O Sharnes não quer, mano? Então a gente pegou os Amazentas, Azeite e Ternatus. Legal, né? É, mas eu queria, meu amigo. O Sharnes não quer, mano. O Sharnes não quer, é? Corv Night, que legal. Conseguiu, Shikirinho? Nossa, buzou de beleza. Mano, esse Sharnes tá brilhando. Olha aqui, Trevor. Deixa eu ver. Olha aqui, pera, Sharnes, pera, pera, pera. Olha isso. Olha o Sharnes, mano. O Tauro, ele vai ser derrotado. Ah, ele tá realmente brilhando. O Sharnes não é um, mano. Ele tá naquele modo dele... Ai, como é que é o nome do modo dele? É, o que ele fica com o chifre ativado lá. É. Nossa, eu nunca tinha visto esse modo no Minecraft. Ah, ele vai ser derrotado, Sharnes, se tu deixar aqui. Eu sei, mano. Não tem o que fazer. Tem sim, corta a árvore. Aí, ó. Olha aí, ó. Que louco, Fim. Mano, eu nunca tinha visto. Eu nem sabia que tinha, velho. Muito brabo, né? Vamos, captura. Ó, tá difícil. É que lá no jogo, mano, ele brilha muito, 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 mano. Ah, conseguiu porque eu deixei, tá, Sharnes? Não é, foi, sim. Sharnes, capricha. Olha aí. Tem quantos aceleros, né, Vim? Ah, uma. Eu peguei Ux, quer dizer, Buzoli, quer dizer. Buzoli, é. Ó. Deu, pera, a gente pegou qual lendário? Eu peguei Zensia e o Eternatus e o Mil. Uhum. Eu peguei, ó. Eu peguei Buzoli e Vital e Zamazenta. E você, Shiquinho? Eu peguei... Bilicium. E Sherry. E o... Ah, você pegou dois só, Shiquinho? Sim. Me odeiam, né, Shiquinho? Eu tô falando, entendeu? Quer perceber aqui, ó, Fim, o Tapu Coco também brilha as penas dele de noite. Caramba. Quer ver? Vem cá. Vai aqui. Esse pingue aqui é mó legal. Dá o TP aqui, ó. Ah, verdade, velho. Mano, eu vou tentar uma vez o Volcânio. Não, tá aqui outra... Eu tentei muitas vezes o Volcânio. Por que você tá com o Lug ali, mano? Sei lá, mano. Veio na Luck. Veio na Luck, é.